Você já viu essa imagem alguma vez na vida? Trata-se do quadro intitulado Cabeça de Cristo, do artista Warner Salman. Feita em 1940, a imagem teve um alcance gigantesco. Cópias ampliadas da obra foram feitas para igrejas e pequenos cartões de oração com a imagem foram produzidos em massa para uso devocional privado.